Oi minha gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, obrigada por assistir Vocês já viram aí em cima que hoje vai ter review de paleta MUA A MUA é uma marca inglesa que eu adoro, que eu gosto muito, muito, muito Inclusive ganhei um sorteio deles, ganhei um prêmio, tô esperando chegar Assim que eu receber eu mostro pra vocês Tô louca pra saber o que veio na minha caixa, sorteada e recheada, vamos ver Mas como eu falei, MUA é uma marca que eu adoro, gosto muito, é uma marca inglesa Então pra mim fica baratinho comprar, eu compro na farmácia, super acessível Eu gosto da embalagem, não é nada muito luxuosa, né, como as outras Eu acho que é por isso que é tão baratinha, porque eles economizam na embalagem Mas eles não economizam na qualidade, tá? Eu gosto da qualidade, gosto da durabilidade Acho que são paletas maravilhosas, com cores diversificadas Hoje eu vou falar com vocês da Dusty Doll Que é uma paletinha bem versátil Eu tenho outras paletas e a gente vai falar em outros vídeos Mas essa aqui, eu queria uma cor assim, mais pra primavera Mas que também me possibilitasse pra sair à noite, se eu quisesse, né? Então, por exemplo, ó, essa aqui é um preto com glitter Vou falando e vou mostrando, tá? Ó, essa aqui é um preto com... Olha a pigmentação disso, como que é? É um preto com glitter bem fortão Ó! Olha como é que ela é pigmentada, gente Super legal E eu encontro aqui na... Ah, essa aqui é um... Esse aqui é um roxo bonitão também, ó É o roxinho Deixa eu ver se eu consigo segurar assim E aí eu vou mostrando pra vocês Esse é esse roxinho aqui Tem um tom meio rosê Que é essa aqui, ó Que é bem bonita, bem iluminada Ó! E eu não sei se vocês sabem Mas muitas dessas paletas são dupe pra Urban Decay Então... Ah... É como se fosse a mesma coisa Os mesmos tons Os mesmos tons das paletas famosas Da Urban Decay Ou muitas outras paletas famosas A M.O.A. tem cores parecidíssimas Então... Eu gosto da durabilidade Fica até difícil limpar da mão, ó Mas se você quer que dure ainda mais Use um primer, né? Que é bem legal Então eu vou mostrar pra vocês Ah... Mais uma cor aqui, ó Esse azul aqui Que é um azul marinho Com glitter Que eu acho lindo Inclusive eu já fiz até uma make com ele Talvez essa semana vá pro ar Ó... É um azul marinho com glitter A cor que eu tô super animada Na verdade eu comprei animada Foi esse aqui, ó É um mint É um... Que cor que é essa, gente? Eu esqueci o nome É um azul turquesa Esse é um turquesa Olha que coisa mais linda esse turquesa Lindo, lindo Vocês estão vendo que a pigmentação É verdade, né? Tá vendo que é sério o negócio aqui É muito bonito Muito bonito mesmo Tem aqui, ó... Cinza Tem um grafite Tem um grafite com fundo de roxinho Tem um dourado Tem um douradinho Uff... Eu tô toda suja, ó... Tem um douradinho Tem um branco Que dá pra dar uma iluminada Na sobrancelha Então são 12 cores Foi o que eu falei, ó... Dá pra fazer assim Um preto com brilho pra noitada Dá pra fazer um nude pro dia a dia Agora na primavera Dá pra aproveitar esse azulzinho E esse verdinho Então tem muita coisa bacana aqui Que dá pra fazer Muita coisa bonita Foi por isso que eu apaixonei nessa paleta Porque ela é super versátil Dá pra fazer make pra balada Dá pra fazer make pra de manhã Dá pra ir pro trabalho Com uma paletinha só Você tem várias coisas, né? Então eu gostei muito, muito, muito Anyway, mandou super, super bem Eu gosto muito de todas as paletas E como essa aqui é 9 Eu vim mostrar aqui pra vocês O branquinho que é importante também ter Né? Que é a neutra Que é bom ter um branquinho Pra você fazer a make Pra dar uma iluminada na sobrancelha No cantinho Então essa aqui é super legal Vale muito a pena Se você estiver vindo à Inglaterra Se você estiver passeando por aqui Passa na Superdrug Não tem na Boots E leva pra casa uma das paletas da MUA Tá? Eu ainda não testei as paletas mate Já ouvi algumas meninas dizendo Que não gostaram muito Mas essas aqui, assim Com essa embalagem, ó Tem a Undress Tem a Heaven and Earth Que é a que eu tenho também E essa aqui Que é a minha última paleta Que eu tô amando, amando, amando Tá bom? Aqui ele diz Transforma seu look, né? De dia pra noite E é realmente isso Que ela te possibilita Ela tem muitas possibilidades aqui Dá pra você brincar Fazer uma maquiagem Mais cheguei pra noite Ou fazer uma coisa mais delicadinha Clarinha pro dia Com uma paleta Você tem mil e uma possibilidades Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Por favor, clica em gostei Clicando em gostei Você me ajuda muito a divulgar Tá bom? Deixa um recadinho pra mim Se você quiser E faz uma visita lá no blog Eu vou fotografar a paleta Vou deixar Uma foto melhor do swatch Pra que você possa ver De pertinho Tá bom? Um super beijo Que Deus te abençoe E eu te espero no próximo vídeo E aí E aí